O melhor resultado de arrecadação já registrado para todos os meses da série histórica da Receita, que teve início em 1995. Foi o melhor resultado para um mês desde 1995, quando começou a série histórica. No total, o governo arrecadou em janeiro 280 bilhões 636 milhões de reais em impostos. Esse valor representa um crescimento real, descontada a inflação, de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o governo federal, o desempenho se deve aos principais indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação. O destaque fica com a ampliação da massa salarial e o valor das importações. Fechando janeiro e fevereiro, vamos fazer uma nova leitura de todas as medidas que foram aprovadas, inclusive outras que entraram posteriormente, que não estavam, não haviam sido consideradas na LOA. Todas essas medidas e qual o efeito, vão ser todas reestimadas, qual o efeito delas até o final do ano. O número positivo deve ajudar o governo a evitar bloqueios no orçamento deste ano. Novas estimativas do exercício da execução orçamentária serão divulgados em março. Agora, no mês de março, quando a gente for trabalhar as reestimativas, a gente vai fazer todos esses ajustes em relação a partir de quando que se espera o efeito dessa ou daquela medida. Tudo isso daí tem que ser levado em conta na hora de eu olhar para o orçamento. Agora, quando eu olho para janeiro do ano de 2023, aí sim eu tenho uma visão concreta, porque eu estou falando de números que aconteceram em 2023 e números que estão acontecendo em 2024. E aí eu tenho um referencial, que é o referencial de arrecadação. A gente sabe que um dos fatores que leva ao aumento da arrecadação é o crescimento econômico que incentiva o consumo. E é justamente isso que revelou hoje o boletim Focus do Banco Central, que houve a cada semana as 100 maiores instituições financeiras do país, além dos principais especialistas do mercado. Segundo o levantamento, a economia brasileira vai crescer neste ano 1,68%, o que representa uma melhoria da percepção do mercado financeiro em relação ao desempenho do PIB brasileiro neste ano. E para além das projeções do mercado financeiro, a economia real também mostra fôlego neste começo de ano. Hoje, o grupo sul-coreano Hyundai anunciou um novo investimento no Brasil em um encontro com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A reunião no Palácio do Planalto contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Durante o encontro, o presidente executivo global do grupo Hyundai, Eul Sun Chung, anunciou que a empresa coreana planeja investir mais de um bilhão de dólares em tecnologia no Brasil até 2032, com foco em carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde. O investimento será no âmbito do programa Verde Mover, do governo federal, que prevê incentivos fiscais a empresas do setor, com foco em sustentabilidade. O programa, que entrou em vigor em fevereiro, reduz os impostos de quem polui menos, aumenta os investimentos em eficiência energética e inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos. O presidente Lula disse que o governo trabalha para o crescimento do setor automobilístico e, para isso, vem fortalecendo as bases econômicas e sociais do país. Nós, o governo, nós temos que garantir que a coisa funcione corretamente. Ou seja, você tem que garantir a estabilidade política, tem que garantir a estabilidade jurídica, você tem que garantir a estabilidade fiscal, você tem que garantir a estabilidade social e você precisa criar mercado para que essa coisa não aconteça. Ainda durante o encontro, Lula destacou a aprovação da reforma tributária e a melhora do ambiente de negócios no Brasil e o papel da indústria automobilística para a política de reindustrialização. Pelas redes sociais, o presidente lembrou que um país estável e preocupado com o futuro consegue atrair mais investimentos. No próximo bloco, termina a reunião de ministros de Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro. Reforma da ONU e criação de um Estado palestino independente foram consensos no encontro. A gente volta já já, é rapidinho.